Oi amor O que é tiktok? Ah, e aquela rede, eu nem sei porque eu não tenho, né Mas eu já vi videozinhos É tipo um instagram, né Mas só que é um instagram que é de uns videozinhos Engraçadinho que a galera faz Tá? É o de guri faz aquele Oi? Tem vários vídeos, várias coisas Um deles é assim, a pessoa vai falando coisas E tu vai baixando ali o dedo se tu fez ou não fez Ah, tem várias outras brincadeiras Mas a importância é que vocês O importante é que vocês Que vocês Quase tá a faceira ali, ó Que vocês Liguem a câmera Pra gente fazer esse exercício juntos, tá? Óbvio, gente Que talvez tenha coisas aí Nessas perguntas Que vocês ainda não saibam sobre os artistas Não tem problema, tá? Porque daí a gente vai fazer o exercício E depois eu vou falar as respostas todas E a gente vai aprender um pouquinho Sobre cada uma delas, tá? Aí, ó Vamos lá? Tem que fechar o olho também, né? Tcharam Ah, bom, né, Bruno? Já tava achando fácil, né? Claro, vou fechar o olho Não, não, não Tá, gente? Não, não, não Fecha o olho Vai tá filmando, né? Você sabe que tá filmando Então depois eu tenho como ver quem Quem colou Me colhe Mas que salafrária Não, senhora Não, senhora Fecha bem esse zoinho aí Tá? E faz esse exercício, gente É uma brincadeira É uma brincadeira, tá? Não olha Não olha porque é uma brincadeira A graça da brincadeira Bota a mão lá Fecha o olho, Paulo Quero ver o teu zoinho Ah, senhora Não vou conseguir aparecer na câmera Vou confiar Vou confiar Tá bom Galera O mais divertido é vocês testarem O que vocês souberam Sabem dessas artistas, né? Pelo que vocês pesquisaram, tá? Depois a gente vai falar sobre elas Mãozinhas lá pra cima Fecha os olhos Preparou? Apontou? Vou começar Pergunta número 1 Se diz que sim, baixa o dedo, tá? Se acha que sim, baixa o dedo Se não, deixa o dedo levantar Número 1 Todas as Todas elas são pintoras e são francesas Número 2 Sônia de Launay é considerada uma pintora falvista A Sônia de Launay é considerada uma pintora falvista? Tenta lembrar Número 3 Marie Laurency é considerada uma pintora cubista? Faz lá Se acha que sim, baixa o dedinho 3 Marie Vigman é considerada uma das percussoras do expressionismo abstrato? A Marie Vigman Número 4 Fecha o zóio Número 4 Sônia de Launay foi a primeira mulher a ter uma exposição retrospectiva no Louvre? Número 5 Marie Laurency pintava temas masculinos e usava cores fortes? Sim ou não? Número 6 Marie Vigman acreditava que a arte deveria manifestar as expressões humanas? Baixa o dedo se acha que sim Ou se não, deixa o dedo levantar E número... A Ana tá entrando Número 7 Fica aí, fica aí, fica aí Número 7 Marie Laurency conhecia o trabalho de Picasso e se inspirava nele? Será-se, será-se Número 8 A primeira exposição individual de Sônia de Launay na Espanha era relacionada à arte, desenho e moda Da Sônia de Launay Número 9 Marie Vigman era discípula de Laban Baixa o dedinho se acha que sim ou não Número 10 Sônia de Launay era uma artista multidisciplinar Foi? Quantos dedinhos baixamos? Pode abrir os olhos, agora a gente vai ver as histórias Quantos dedinhos baixamos? Vou dizer aqui, primeiro, quantos dedinhos tinham que ter sido baixados, tá? E aí a gente vai falar depois de cada uma delas E aí a gente vai tirar as dúvidas Obrigada quem participou Aninha, bem-vinda, meu bem A gente tava fazendo uma atividade sobre a pesquisa que vocês fizeram daquelas três artistas, tá bom? Tá Vai acompanhando aí que aí tu vai entender qual era a brincadeira, a proposta Vou ver aqui, ó Sim Não Não Sônia de Launay foi a primeira de sim Número, eu não acreditava que a arte era a gente sim Mariana de Launay, não Oito Primeira exposição individual de Sônia de Launay na Espanha Relacionava a arte do sim E Sônia de Launay Cinco perguntas eram sim Quem chegou mais perto, agora vocês vão saber quais são É, mas não vale, também não vale Agora tem que ver qual pergunta era sim, qual que era não, né? Porque também não vale, pode ter baixado aí Cinco dedinhos e tudo errado, né? Daí não tem graça Tá, amor Vamos lá, eu vou compartilhar uma pergunta Sônia, vale só chutar Hã? Gente, é aquilo, né? Aqui vocês já chutaram Eu não vou saber, agora vocês vão saber e vão medir Eu nem sei o que eu chutei Só quem vai saber se chutou ou não vai ser vocês, né? Mas a ideia, gente E a gente vai fazer cada vez mais esse tipo de atividade É que vocês realmente pesquisem, né? Os trabalhos, quando a prof faz esses pedidos pra vocês pesquisarem É que vocês realmente façam essas pesquisas Porque é só assim que a gente aprende, tá, gente? Apesar de, assim, a prof tá aqui e faz a função, né? Exerce a minha função de mediar um pouco os conhecimentos de vocês Se vocês não estudarem por vocês E não ficarem curiosos e curiosas pra saber sobre essas coisas Não adianta nada o meu esforço aqui, né? Então essas brincadeiras, elas são um pouco pra isso, tá? Pra despertar Estão enxergando aqui Mas tem uma brincadeira que todo mundo possa acertar Pra despertar um pouco conhecimento A vontade de saber, né? Quem são essas pessoas O que que tu tava falando, meu amor? Não ouvi A prof não tá enxergando agora vocês Criam uma brincadeira com nomes, sei lá De outras pessoas Fala de novo, que eu não entendi Criam uma brincadeira, mas com outros nomes De outras pessoas A gente pode fazer A gente pode fazer mais adiante Sobre outras curiosidades, tá? Podemos sim E podemos fazer essa mesma brincadeira De baixar os dedinhos Porque ela é divertida, engraçada E a gente exercita um pouco a nossa memória também, né? Tá? A gente pode fazer outras vezes Mas então vamos falar sobre essas três artistas aqui, tá? Sônia Tercki Delaunay Marie Laurency E Mary Wigman São as três artistas que a gente tava falando Por que que a prof tá trazendo essas três artistas aqui? Depois eu vou mandar esse material, tá? Não mandei antes porque senão não ia ter graça Vocês já iam descobrir Quem são elas, tá? Pra gente conhecer também Além dos nomes Que já são Muito reconhecidos E que geralmente são Nomes de Pintores, né? Pra gente também conhecer A obra de outras mulheres Que fizeram parte da história Da arte Do período específico Que a gente tá estudando Que é o modernismo Pra gente conhecer também Essas mulheres, tá? Então A resposta número um Todas eram Pintoras e francesas A resposta é não Nem todas eram pintoras E nem todas eram pintoras Tá? Então a gente já vai Já vai saber Quem que era Que era o quê? A Sônia Ô Sônia Eu sabia Sônia Eu sabia Porque tinha uma Que era Que uma era Alemã Isso aí Qual que era? Tu lembra? A Sônia Delaunay A Marie Laurency Ou a Mary Vigman Essa aí, senhora A última A última A última Era alemã Tá? E ela inclusive Não era da área Da pintura Das artes visuais Era de outra área De que área Que ela era? Da dança Do... Da dança Sim Tá? Ah, foi a dança Então a primeira Não tinha como dizer sim Porque Além de não serem Todas francesas Também não eram Todas pintoras, né? A Mary Vigman Era da área Da dança Tá? Feito? Então, gente A Sônia Delaunay Né? É... Era uma pintora Que nasceu Na Ucrânia Mas ela se Foi e estudou Muito lá na França Então ela é considerada É... Às vezes Se vocês forem ver Nas... Ai, gente Que coisa Tá dando os barulhos Aqui do meu Telegram Vocês ouvem os barulhinhos? Telefina Vocês ouvem? Os plim, plim Ou não? Não? Não Sim, Sônia É o que fico ouvindo Plim, plim Chato Tá? Ela era, então Nasceu na Ucrânia Mas viveu Quase toda a vida Lá na França E é considerada Às vezes A gente acha ela Como uma pintora ucraniana Às vezes a gente acha Como pintora francesa Mas ela viveu quase toda a vida Mesmo na França Então pode ser considerada Uma pintora francesa Ela não fazia só a pintura Não trabalhava só com pintura Isso é muito comum Nos artistas nesse período Gente, eram artistas Que se experimentavam Em outras áreas também Não só Nas artes visuais Às vezes Tinha muitas pessoas Que trabalhavam com Design têxtil De produzir Essas tapeçarias Muita gente que trabalhava Com cenografia Com figurino A gente vai ver Que a Sônia Delaunay Por exemplo Uma das perguntas Que a prof botou ali É que se ela era Considerada uma artista Multidisciplinar Sim, ela era considerada Uma artista multidisciplinar Porque ela não atuava Só na pintura Ela atuava também Em outras áreas Do conhecimento artístico Inclusive figurino Ela trabalhava bastante A primeira exposição Ela foi a primeira mulher Que teve uma exposição Retrospectiva da obra dela Lá no Museu do Louvre Lá em Paris Então é um museu Super importante Então ela é uma artista Realmente muito importante Reconhecida E de que período Artístico ela é Gente De que Período não De que Escola Desse período Do modernismo Ela era Ela é falvista Ela é expressionista Olha Dá uma olhada Nessa imagem Que a prof trouxe Aqui para vocês Para ver se vocês conseguem A partir dessa imagem Me dizer Mesmo que não saiba Quem quer falar Não sei Acho que é expressionista Lembra A gente estudou até agora Dois períodos Dois movimentos artísticos Do modernismo Que é o falvismo E o expressionismo Lembra Sim Então A partir das características Dessa imagem aqui Qual será Que poderia ser considerado A Sonia de Launay Eu acho que Talvez no percaso Da cor Da incensa Da pintura Sim, meu amor Sim Sim, Laura Sim, sim, sim Olha a A forma Ai, gente Sério Insuportável Aqui Desculpa Estou com Várias mensagens Chegando Sim, Laura Olha a A forma como Ela usava a cor Lembra que a gente Falou sobre os falvistas Eles usavam muito Essas cores Mais chapadas Mais diretas Isso era uma característica Bem forte Desse período Então Sim, ela é considerada Uma pintora falvista Tá, gente E é isso Um pouco sobre ela Tem várias obras Vocês podem olhar Depois Nas imagens Do próprio Google Pra ver outros Trabalhos dela Tá Aí vamos falar Um pouquinho Da Marie Laurency Uma das Perguntas Que a prof Botou ali É que Ela Pintava Olha só Marie Laurency Pintava temas Masculinos E usava Cores fortes Agora Olha a imagem Que vocês estão vendo Aqui E me digam Se isso é verdade Ou não Não Porque Ela Tintava Ela Tintava Mulheres Representar As mulheres Na obra dela Exatamente É o contrário Do que a prof Tinha colocado ali Era uma pegadinha Essa pergunta também Então A Marie Laurency Ela Era uma artista Francesa Também É bem Reconhecida Depois desse Teve um período Na história Da humanidade Que o pessoal Começou a estudar Um pouco mais E tentar Investigar E trazer Para a cena E para a história Da humanidade As mulheres E aí Quando começaram Esses estudos Já começaram A reconhecer Muitas artistas De vários Períodos Artísticos E ela foi Uma das que foi Reconhecida também Ela era Considerada Uma Ela era pintora E também fazia Gravuras Mas aqui A gente está vendo Uma obra dela De pintura Os temas Que geralmente Ela pintava Eram temas Relacionados Com As questões Femininas Isso também É algo Interessante Porque É uma mulher Pintando sobre Temáticas Que ela considerava Femininas E ela usava Essas cores Mais Cores Pastéis Essas formas Mais curvilíneas Tá Ela é considerada Uma artista Expressionista Tá Apesar de Também Ter Tido Algumas referências E Ter Observado Muitas obras De Picasso Que é Um artista Que a gente vai ver No cubismo Ela não é considerada Uma artista cubista Ainda E aí Depois a gente vai Estudar o cubismo E vocês vão entender O porquê Que a gente não Que ela está mais Relacionada ao expressionismo Do que ao cubismo Tá E é Isso aí Gente Aqui tem uma imagem Que ela gostava De retratar Essas coisas Imagens Do cotidiano Do cotidiano Aí Aí minha gente A gente vai entrar Nessa moça Aqui Que chama Mary Vina Que não é artista Oi? Que não é artista É artista Sim Só que ela não é artista visual Ela não é da pintura Aqui a gente vai falar um pouquinho Porque assim gente As manifestações expressionistas Elas não se deram só na pintura Teve também Essa mesma característica De movimentação artística Em outras áreas Do conhecimento Das artes Em outras linguagens Das artes No próprio teatro Também na literatura A gente vai ter Pessoas que Abordaram Nos seus trabalhos Uma forma de pensar A arte muito expressionista Tá E a Mary Vigman É uma dessas pessoas E ela é uma das Percursoras da Dança expressionista Alemã Tá Então ela era da Alemanha Né E ela Foi uma artista Que estudou com Rudolf Laban Que é também Um outro Um outro bailarino Um outro Ele era arquiteto também E ele Estudava muito A questão do movimento Inclusive ele Ele desenvolveu Toda uma linguagem De movimento E uma Várias Vários trabalhos Em relação A dança Muito Que são considerados Até hoje Assim Muito Muito importantes E ela era Discípula Discípula dele Fazia aula com ele E tudo mais E começou a produzir Então A pensar a dança De uma outra forma Gente Porque Até então A dança que se tinha Essa dança de espetáculo Que se tinha Era uma dança Muito relacionada Com balé clássico E essa galera Que veio Depois Já antes Da Mary Wigman Já tinha A Isadora Duncan Que já estava pensando A dança De um outro jeito Essa galera Começou a questionar Também Assim como Os artistas visuais Começaram a questionar A técnica Tradicional De pintura Os artistas De outras áreas Também começaram A questionar As técnicas Relacionadas A sua linguagem Artística E ela foi uma mulher Que questionou muito As técnicas Do balé clássico E ela se opunha Ao balé clássico Então Se no balé clássico A gente vai ver Sempre Essas Artistas Essas pessoas Dançando Na ponta Dos pés E uma dança Muito vertical E muito Do sonho E muito De um ideal Que é inalcançável De uma De uma Pessoa Chega a ser Um ser De outro Planeta Porque não tem como A perfeição técnica É a forma Como elas Dançam É uma coisa Muito inatingível A galera Que começou A pensar A dança Expressionista Já estava Noutra 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 ideia De dança Estava pensando Que a dança Ela tinha que trazer As expressões Humanas Ela tinha que trazer A realidade Dura Dessa Desse período Que elas Estavam vivendo Então ela Traz isso Para os trabalhos Dela Traz essa angústia Essa dor Essa expressividade Dos sentimentos Humanos Ela vai trazer Para a dança E uma dança Mais no chão Outra coisa Que ela Revoluciona Também Ela e outros Artistas da época É a relação Da dança Com a música Porque até O balé clássico A dança Estava muito Associada A música Não existia A dança Sem uma música E esses artistas Começam a pensar A dança Como uma produção Independente Artística Da música Que pode usar A música Mas que pode Também usar O silêncio Que pode usar Percussão Que pode usar Outras formas De sonoridade Para também Expressar a movimentação E dança E tudo mais Vou dar um play Aqui porque Vai aparecer Uma das Composições dela Vamos olhando Vocês escutam? Não Tá Depois eu vou mandar O videozinho E vocês olham Mas é só Sons de percussão Assim É uma batida Tum Aí ó Quando ela faz Esse braço Tum Tem uma batida Depois eu mando Vocês vão ouvir Tá dando? Que bom Então vou ficar quieta Essa obra Foi feita Em 1926 Olha só Ela sentada Gente No chão Chama Dança da bruxa Então ela tá Com uma maquiagem Toda ali Forte E ela faz Esses gestos Isso aqui Foi Assim Um completo choque Para as pessoas As pessoas olharam Aquilo ali E ficaram horrorizadas Pensando Meu Deus do céu O que que essa mulher Tá fazendo? Imagina se Se a galera Tinha como referência A dança Na época O balé clássico O que que é isso Gente? Imagina Tá? Então Ela foi muito Revolucionária Nesse sentido Porque ela trouxe Outra Outro pensamento Para a dança Outra forma De enxergar a dança Outra forma De enxergar a música Que é muito Que depois Foi se desenvolvendo Em outras Outros artistas Usaram ela Como referência A própria Pina Bausch Também vai entrar Numa linguagem Eu vou mandar Um material Para a gente estudar Sobre ela também A Pina vai usar Vai trabalhar Também Numa dança Que é considerada Expressionista Depois Ela desenvolve Uma nomenclatura Que é da dança Teatro Então ela faz Essa Ela E o Laban Que era O profe Da Mary Vigman Também estava Pensando Nessa relação Entre a dança E o teatro E a Pina Bausch Que é considerada A pessoa Que inventou A dança Teatro E a gente vai dar Uma estudadinha Nela também Porque A tentativa Da profe aqui É que a gente Também olhe A história Da arte Na perspectiva De outras linguagens Que não só Das artes visuais Que é o que a gente Comumente mais vê Pode falar Andrei Meu amor Eu queria interromper Toda a aula Mas Pode falar É que eu estou Em dúvida ainda Do que eu não entreguei Que eu estou Preocupado com isso Ah tá Andrei Peraí Andrei Vou finalizar Essa conversa aqui E aí depois Eu falo contigo E te mando Tá? Tá bem Só vamos finalizar aqui Alguém tem alguma dúvida Em relação a estudo Aqui que a gente conversou? Então por que Que trazer essas pessoas? Primeiro pra trazer Essas mulheres Que também são referência Na produção Na história da arte Desse período Que a gente está estudando Que é do Do falvismo Expressionismo Dentro do modernismo Que a gente ainda vai estudar Outras Outras escolas modernistas A próxima vai ser o cubismo Já vai Na aula que vem Já vai começar a falar sobre isso E também Pra gente começar a pensar A história da arte Numa perspectiva De outras linguagens Da dança Do teatro Então Na medida em que a prof For conseguindo Eu vou trazendo Essas outras referências Também pra nosso estudo Tá? Entendido isso tudo aí? Eu entendi isso Sim, Andrei Sim, Laura Eu não ouvi, Laura Se tu quiser ligar de novo O teu microfone Sim, senhora Ok Então tá Tá, Amores E só assim Quiserem depois aprofundar Dar uma olhadinha mais Em outros materiais Dessas artistas E tudo mais Tá? Agora a gente Preciso das câmeras ligadas Mais uma vez Pra finalizar nossa aula Nós vamos fazer A atividade Da obra em movimento Tá? Essa atividade Foi uma que foi solicitada Muitos de vocês Não entregaram Alguns entregaram Eu fiz Mas vamos fazer Ela em aula agora Fazer essa brincadeira Em aula Como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar O mesmo material Que eu mandei Pra vocês Durante a quarentena Que tem várias imagens De vários períodos Artísticos Que a gente tá estudando Do modernismo Então tem coisas Que a gente já viu E tem coisas Que a gente ainda vai ver Obras, né? E artistas E aí vocês vão olhar Essas obras E depois a gente A partir delas Vocês vão fazer Três poses, tá? Daí aqui comigo Todo mundo junto Certo? Entendido? Então vou mostrar As obras Vocês Olham as obras Depois vocês Vão pensando Enquanto vai olhando As obras Ideias Pra fazer Três poses Tá? Só três E aí quem não fez Essa atividade Que estiver fazendo Hoje aqui Já vai Não precisa me mandar Mais, tá? Vai ser considerada Uma atividade realizada Tá? Pronto Vai tomar Inclusive pra isso Então aproveita Não perde tempo Faz junto Quem te mandou Essa atividade Precisa fazer isso agora? Faz junto Faz junto Exercício Pra ficar todo mundo junto Tá? Pode fazer de outras formas Pode observar Outras obras E tentar trazer Referência de outras obras Tá bom? Aqui Vou mostrando então Já estão vendo? Uhum Então tá Número um Número dois Número três Essa aqui A gente vai estudar Essa artista Logo mais Esse aqui também Número quatro Número cinco Quem é essa aqui? A partir dessas imagens todas A gente vai fazer Três poses Tá? Então tá Como é que a gente vai fazer isso? Vai Usa a criatividade Olha como elas são produzidas E tenta Tenta imaginar Três poses diferentes A partir da imagem Tá? Esse artista A gente vai estudar também bastante Olha as expressões Foi educou Dá pra fazer o cara da cruz Essa aqui foi uma obra bem Do Magri Uma obra bem A gente vai estudar sobre ela Quando a gente falar sobre o expressionismo Mais adiante E foi uma obra que foi bem Foi bem comentada agora No período da quarentena A galera fazendo A produção Memes Com essa obra Pra vocês serem como Às vezes Os artistas estão ali Produzindo coisas Que conversam Com O dia a dia Da gente Né? Esse é um exemplo disso Mais uma vez Olhando aqui tudo Pode falar Andrei Enquanto a gente tá olhando aqui Não A gente vai falar Que a imagem parece Pensa três poses Pensa três poses Tá? Já pensei Então tá É Prepara Liga as camerazinhas Oi Ana Peraí 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 Pode ficar de olho aberto Pode brincar Junto Compor Peraí 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 Cadê a Maísa Vem Maísa Vem Paulo Vem Lucas Quem que A Nicole Não tá mais Nicole Cadê tu? Ué Será que ela Saiu será? Tá Não tem problema Vamos lá então Preparou? Falta só o Andrei Vamos esperar o Andrei Quem me levantou Quem quiser levantar Fazer mais distante Se não faz no enquadramento Que tem mesmo Não tem problema Tá? Preparar Cadê gente? Cadê a Ana E o Andrei Que tava aí O Paulo Liguem as câmeras Faz dois segundinhos A gente vai fazer Essa brincadeira Prepara Pose Andrei Posso? Só vamos até o Andrei Liga Paulo Fica ligado Essa câmera Vamos lá Vamos lá Maísa Cadê tu? E aí Arthur Andrei Tu vai participar? Te espero Lembra que quem não fez Essa atividade E fizer agora Vai ser considerado pronto Tá? O Arthur vai fazer também Bruno Vamos fazer junto O Arthur O Arthur Eu acho que O Arthur Andrezinho O Arthur O Arthur Você fica em pé Fica assim Parece a minha camisa Deixa eu ver Não tem problema Liga a tua câmera Andrei Que aí a gente consegue fazer Voltei Voltou? Vamos lá Preparar Era isso Ah, agora sim Yes Preparar Pensaram as três poses? Um Preparou Eu vou falar Pose número um Aí vocês fazem e param Pose número dois Faz e para Pose número três Faz e para Um, dois, três E valendo Pose número um Vai, vai, vai Pose Pose número dois Pose número três Não tem problema Faz com a Enquadramento Eu não tenho Curceira Mais uma vez Pose número um Volta para a primeira Que fez Não tem problema Faz de novo Pose número dois Aí Pose número três Aê Valeu Galera Agora fica todo mundo Com a cabecinha Assim, ó Aparecendo bem a cabeça No quadradinho Que a gente vai fazer Uma referência A uma das obras Que tinham lá Com várias cabecinhas Lembra? Que a gente vai falar Sobre essa obra Depois Bota a cabeça aí Bota a cabeça bem perto Da tela Aê galera Isso aí Muito obrigada Obrigada gente Obrigada pela participação Da galera Que participou aí Que está junto Isso aí Tá meus amores Uma brincadeira Que a gente faz Também Associando aí Outras linguagens Que é a linguagem Do teatro Da dança Com as artes visuais Com as imagens Que a gente olha É uma forma De a gente É uma forma De a gente É uma forma Também De a gente Pensar a imagem De uma forma diferente Olhar a imagem De um jeito diferente Usar essa ferramenta Que a gente tem aqui Que é a ferramenta Dessa plataforma Com essas quadradinhas Desse jeito Faz parte também Exercitar Essas imagens Que a gente produz A partir das nossas aulas Online Isso é bem legal Eu quero propor Para vocês E já vou antecipar Isso aí Eu não falei com turma Nenhuma Mas eu gostaria De propor Um vídeo dança De a gente fazer Talvez uma produção De vídeo Ou de cinema Ou de teatro Enfim A partir desse zoom Aqui A partir desse zoom Não Do Meet Dessa plataforma Usando essa Essa brincadeira Que a gente estava fazendo De aproximar E afastar também Mas aí a gente pode Pensar junto Um roteiro E como fazer E quais ideias Vocês têm Em relação a isso E se vai aparecer O corpo Ou se vai aparecer Outros elementos Fala Laura Tipo aquele Aquele filme Não sei se é um filme Ou aquele coisa Aquele cara lá As pessoas da Globo Que vão fazer Ou já fizeram Aquele lá do Não sei se tu viu Sra Porque isso Deve ter Uma comédia Assim na câmera Sra Isso Sim Usar isso Tem a minha obra Eu não sei Eu não vi Eu não vi Essa especificamente Estar falando Não Mas sim Usar Essa imagem Que a gente Produz Com esses quadradinhos De nós todos juntos Aqui na aula Para produzir Alguma coisa Artística Com isso E pode ser Algo de comédia O Arthur Botando outras imagens A gente pode brincar Por exemplo De cada um de nós Ter uma imagem Na mão E ao invés De aparecer As nossas caras Aparecer As imagens Tá A gente pode fazer Uma brincadeira Várias brincadeiras E vários exercícios Criativos Usando Essa ferramenta Tá gente Que é o MIT Certo Gostam da ideia De a gente exercitar Fazer essas brincadeiras Né Então tá Vamos pensar Claro A gente vai pensar Mais adiante Enfim Com Fazer um roteiro E tudo mais De como Fazer isso Pode ser Usando os gatinhos Depois a gente vê Depois a gente vê Como Tá Gente Dúvidas em relação Ao que a gente conversou Alguém Mandei tem Em relação Ao que Ao que ele mandou Né Eu recebi A sua resenha E o trabalho Da obra em movimento Eu também recebi As outras coisas Eu não recebi Alguém mais Quer tirar dúvida Em relação a isso As outras coisas Eu não posso Mandar No final da quarentena Oi Não